Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Náutico venceu a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória é importante, as últimas horas foram conturbadas depois dos ocorridos no CT. Mesmo assim, teve personalidade o elenco Alvi Rubro, jogadores, a comissão técnica de chegar em campo e honrar a camisa do Náutico e sair com essa vitória mais do que importante. Uma vitória que reabilita o Timbu dentro da competição. E a partir de agora a gente traz alguns pontos do que foi essa partida. Alguns detalhes que Dado Cavalcante acabou promovendo nessa equipe do Náutico para que a equipe pudesse chegar a esse importante resultado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. O Náutico hoje, pessoal, entrou com uma formação que nitidamente já era uma ideia nova ou até já utilizada pelo técnico Dado Cavalcante anteriormente, muito pela necessidade, por conta da ausência de Caion. Ele não teve pela primeira vez um dos principais atletas do Náutico para um jogo. Náutico teve que utilizar, com a ausência de Caion, em algumas situações, uma das formações que acabaram dando certo, que foi a inserção de Diego Ferreira e de Vitor Ferraz juntos em campo. De o Vitor Ferraz um pouco mais por dentro, o Diego Ferreira sendo um lateral direito que também apoia bastante. O Náutico continuou com suas saídas com três homens, dando a possibilidade ao Diego de ser esse ala, o Vitor Ferraz se conectando mais com o Souza até e o Paul Vigero sendo o homem pelo lado esquerdo. Mas um Náutico que sofre um baque logo no começo da partida. O gol marcado por Zé Andrade, ele poderia ter colocado uma ducha de água fria nas pretensões do Náutico dentro do jogo. Um petardo de fora da área, uma finalização que acabou surpreendendo o goleiro Wagner. Alguns torcedores podem até citar que o Wagner estava mal colocado no lance, mas o Zé Andrade teve rara felicidade e acabou acertando um chutaço, vencendo o goleiro Alvi Rubro. Nesse lance em especial, São José saindo na frente, o torcedor já fica com aquela ideia, complicado. O Náutico já vem de uma derrota diante do Manaus e começa o jogo em casa com o apoio do seu torcedor atrás do placar. Só que a personalidade desse elenco, a reação, esse poder que o Náutico mostrou ao longo da primeira etapa, ele foi crucial para sair com esse resultado positivo. Desde o primeiro minuto, que o Náutico esteve bem no jogo. Eu não vi poucos os momentos com os quais o Wagner trabalhou, a ponto do São José ser dominante dentro da partida. O que a gente viu foi o Náutico controlando as ações e desta vez controlando com oportunidades. Como a entrada de Souza na equipe é importante. Quando ele combina jogadas com o Vitor Ferraz. Quando ele se conecta nesse meio de campo e passa a ter o protagonismo da equipe. O Náutico ganha muito com isso. É a gente comparar o jogo do Náutico sem Souza, lá na Arena da Amazônia, com o jogo de hoje. Com a entrada de um cara mais experiente. Um cara que é o maestro dessa equipe. E entrou bem a ponto de ser um dos protagonistas desse jogo. E acredito que todo o protagonismo desse duelo tenha sido para Jael. E não é à toa, pelos dois gols marcados. O primeiro gol é um gol de centroavante. Um gol de um cara que o Náutico contratou com esse intuito. De chegar e resolver lá na frente. E ele já marcando esse primeiro gol ainda na etapa inicial. Não dando tanto espaço de tempo para uma reação. Ainda na primeira etapa consegue fazer esse gol de empate. O Náutico continua em cima no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Jael mais uma vez acaba fazendo o segundo gol da equipe do Náutico. Alguns falam que ele não toca na bola, mas acredito que há um leve toque sim. Até pela projeção do corpo do Jael em cima do marcador e o cruzamento. Ele acaba tendo ali aquele leve desvio contribuindo para o gol ao virubre. O gol da virada nos aflitos. Um cara foi contratado com esse intuito. E a gente não pode em momento algum esquecer das duas assistências. Os dois lances dos gols marcados por Jael saíram dos pés de Diego Ferreira. Importante para um cara que precisa recuperar sua confiança dentro do Náutico. E de um cara que foi contratado para uma divisão. Que logo na sua chegada ele foi tratado como uma boa aquisição. Como um cara que iria ser uma peça muito útil para o lado direito. E a perspicácia de Dado Cavalcante em várias mexidas que foram promovidas ao longo do jogo. Enxergando que Jael em um dado momento da partida acabou caindo um pouco de rendimento. Ele vai lá e coloca Júlio. Num lado invertido de campo ele acaba colocando o Renan Siqueira. Uma outra boa opção que veio do Brasil de Pelotas. E que já começa a ganhar os seus primeiros minutos com a camisa Alvi Rubra. A entrada do Thiaguinho, a mescla do Eduardo com o Gabriel Santiago. São jogadores que podem atuar juntos. E jogadores que também podem fazer partidas. Onde um comece no banco e o outro comece como titular. Então de fato um Náutico que venceu fez o seu papel em casa. Era esperado que o Náutico dentro de casa. Até pelo que fez na partida diante do Manaus na primeira etapa. Pudesse se impor jogando nos aflitos. E é a pedida para a Série C. Se foi um 2x1 contra no jogo passado. Hoje foi um 2x1 a favor. E o Náutico mereceu esse 2x1 a favor. Porque foi muito mais equipe do que o São José. E não venham com aquela conversa fiada. Com aquela balela. De falar que a pressão dessa torcida feita nos últimos instantes. Nas últimas horas. Foi o essencial para que os jogadores pudessem tomar um rumo na competição. A vitória hoje viria. De qualquer maneira. Até a análise que a gente fez aqui. Sobre o São José. De uma equipe que teve dificuldades. Perdeu os jogadores. Está tentando se reencontrar. Depois de um 6º lugar no gauchão. Diante das peças que foram perdidas no mercado. De uma equipe que não manteve bons jogadores. Que seriam valiosos até. Para a disputa da terceirona. Diferente do Náutico. Que não perdeu tantos jogadores. E continua com a base mantida. Para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então o Náutico hoje. Torcedor. Tinha a impressão. De que era possível sim. Vencer o placar. Mesmo saindo atrás do marcador. Era possível a virada. O Náutico tinha condições para isso. Tinha um maior repertório. Diante de seu oponente. E não deu outra. Jael aparecendo. Souza aparecendo. Vitor Ferraz mais uma vez. Sendo muito importante nessa equipe. O comportamento do Náutico em campo. Lógico que o torcedor ainda vai citar. As chances desperdiçadas. O goleiro Fábio Rampi fez. Boas defesas. O povo e o Vigero mais uma vez. Desperdiçando oportunidades de gol. Mas é um cara. Altamente importante para esse esquema. De dado cavalcante. Pois é um cara de velocidade. É um cara do desafogo. É um cara de uma posse de bola. Imprimindo um ritmo para cima de um adversário. Que pode abrir espaços para os seus companheiros. O povo e o Vigero. Ele só precisa acertar esse quesito da marca da finalização. Ele recompõe bem. Ele chega lá na frente com muita velocidade. Mas a finalização é o único ponto a ser acertado. Fora isso. O Náutico. Na presença do seu colombiano no lado esquerdo. Tem sido peça útil. Na equipe de dado cavalcante. Próxima partida do Náutico. Jogo contra a Aparecidense. Fora de casa. Próximo sábado. 19 horas. Fora de casa. Jogo complicado. A Aparecidense em casa. Tende a somar pontos importantes. Mas é a hora do Náutico tentar longe de seus domínios. Também buscar alguns pontos. Que serão fundamentais para essa caminhada. Em busca do primeiro objetivo. Que é a classificação. Para muitos pode ainda aparecer muito cedo. O Náutico tentar uma classificação agora. Dentro da competição. Até porque é um campeonato que. Diga-se de passagem. São 19 rodadas. E a caminhada é árdua. Em jogos muito parelhos. Então nada melhor como tentar pontuar fora. Depois do tropeço lá em Manaus. Mas agora. Sempre fazendo o seu papel dentro de casa. Assim como foi neste sábado. Comenta à vontade. Deixa a tua opinião. Se inscreve no canal do Anderson Batista. Esse é o canal do futebol pernambucano. Ativa o sino das notificações. E vem com a gente. Forte abraço a todos. E até a próxima. Valeu.